Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na UNINTER, aqui o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já, uninter.com Olá, eu sou o jornalista Carlos Rossini e esse é o programa Cara a Cara. Transmitido do estudo da TVNG no Centro Universitário UNINTER, aqui na cidade de Ibiúna. Hoje é dia 8 de julho de 2017. Esse apresentador cometeu um equívoco de interpretação em nosso programa anterior. Ao comentar uma notícia publicada por um jornal local, que dava conta de que os assessores dos vereadores tinham atinuamento salarial, em uma determinada parte, nós informamos que também os vereadores teriam tido um aumento de subsídio de R$ 10.396,84 para R$ 12.786,82. Na verdade, isto não é correto, não é verdadeiro. Os vereadores não tiveram um aumento de subsídio. Quem teve esse aumento aqui salarial, foi o secretário da Câmara Municipal de Ibiúna, que trabalha lá há muitos anos e acumula direitos e assim por diante. Então, eu peço desculpas aos vereadores todos, ao presidente da Câmara, Pedrão, meu amigo Pedrão da Água, e também a todos os nossos internautas. Errar é um manoron e eu peço desculpas a todos vocês. A terceira Conferência Municipal de Saúde de Ibiúna, que foi realizada durante todo o dia dessa última sexta-feira, foi um sucesso. Atingiu todos os objetivos, segundo a avaliação da Secretária da Saúde, doutora Uda Farrá. Nós temos aqui, daqui a pouco vamos ouvir o que o prefeito falou na abertura do evento, assim como a avaliação feita pela doutora Uda Farrá. É importante dizer que 120 pessoas participaram desse encontro, eles se dividem em grupos, em oito grupos, e esses oito grupos aprovaram 43 propostas para melhorar a saúde no município de Ibiúna. Essas propostas serão encaminhadas ao encontro regional, que vai se realizar aqui brevemente, depois vai para o estado de São Paulo e, em seguida, sobe para o governo federal. É importante dizer, entre as medidas propostas por esse grupo que se reuniu na sexta-feira, eu queria destacar alguns aspectos. Entre elas se inclui evitar ou diminuir os mandados de segurança para obtenção de medicamentos. A gente sabe que esse problema é muito grave, é que há muita questão, não é agora, está melhorando esse serviço. Antigamente, quase muitos remédios eram pedidos por mandado de segurança, as pessoas sofriam muito, demoravam para receber, os advogados tinham que entrar com o processo, enfim, era um problema muito grave. Então, esse assunto é um assunto realmente que mereceu destaque como uma das propostas. Foi pedido mais médicos nos postos de saúde, assim como medicamentos e implantação do programa da saúde da família, o famoso PSF, nos bairros. A inclusão do atendimento de serviços de geriatria, neuropediatria e psiquiatria infantil, e manutenção do serviço de ortopedia hospitalar 24 horas. Esse caso também é muito sério, tem sido uma reivindicação antiga. De repente, você vai lá, quebra uma perna, sobe um acidente, quebra um braço, chega lá, e não tem, no momento, o médico ortopedista. A ideia é que o médico ortopedista, ou serviço de medicina ortopédica, funcione 24 horas aqui no Hospital Municipal de Viúna. Também eu acho que foi uma coisa muito bem lembrada pelos participantes da conferência. A informatização da rede de saúde, assim como a implantação do prontuário eletrônico, também foi um dos pedidos. Na verdade, são vários pedidos. Se você quiser ver a lista inteira, ver o texto completo desse assunto, por favor, veja a revista Vitrinha Online, que ontem publicou com exclusividade toda a resolução feita durante a terceira conferência. Diga-se de passagem, merece parabéns de toda a sociedade bionense. Parabéns a todos aqueles que participaram com grande dedicação durante todo o dia de sexta-feira. Agora vamos ouvir, então, o que disse o prefeito João Mello na abertura do evento e, em seguida, o que disse a secretária da Saúde, doutora Ruda Farah. O interessante, contínuo, árduo de todos os funcionários, servidores, gestores do setor de saúde que têm feito esse trabalho transformador. Sabemos que em seis meses o conceito de saúde em Viúna mudou muito. Eu fiquei muito satisfeito quando a doutora Silva, quando chegou ali, falou assim, estou muito feliz com o trabalho que vocês têm feito em Viúna. Então, nós estamos recuperando a credibilidade da saúde do município e dos demais setores. Hoje, como a gente está na conferência de saúde, vamos falar mais de saúde. E dizer que o trabalho de vocês tem sido reconhecido por nós, reconhecido pela população, temos avaliações claras que mostram que a saúde que era o pior setor em avaliação, não é a privilégio de Viúna, no país todo, a gente sabe que a saúde tem uma avaliação ruim, mas em Viúna era a pior, com um índice muito alto, ou é mais o setor mais criticado. Ou seja, o trabalho de vocês realmente tem sido reconhecido, insisto, por nós e pela população. Dizer que a nossa atuação como administrador, como prefeito, é o reconhecimento das posições democráticas, a atuação verdadeira do conselho. Não aquele conselho municipal chapa branca, onde você escolhe a dedo e indica as pessoas. Não, mas a participação real e verdadeira dos munícipes, dos representantes da sociedade civil, dos representantes dos trabalhadores da saúde. E é isso que nós queremos, uma participação efetiva, um direcionamento efetivo da saúde. Nós tivemos uma lógica nesse primeiro semestre, nesse primeiro ano, um ano de ajustes, de transformação, a nossa lógica inicial foi dar uma atenção maior ao hospital, porque era a forma de impactarmos a grande maioria dos munícipes que ali acorriam por conta da atenção básica estar caminhando e nesse meio tempo se investindo também atenção na atenção básica de saúde e que agora, no segundo semestre, daremos um salto maior nesse setor para poder realmente atender a nossa própria. O centro vive na zona rural e com bairros distantes. A gente tem que descentralizar isso, tem que levar o atendimento, tem que levar a saúde, tem que levar todos os benefícios que a municipalidade tem perto da população. E não fazer com que o nosso morador lá do Morundu tenha que se deslocar até Ipiúna para passar o ponto de socorro. Essa é uma lógica que a gente tem que inverter e nós estamos trabalhando para isso que isso aconteça. Eu costumo usar uma expressão que é assim, fazer isso tudo, planejar, fazer acontecer e tal, é como se a gente tivesse que trocar o pneu do carro com ele andando, porque você tem que planejar, montar a estrutura, mas não pode parar de fazer o atendimento, não pode parar de fazer qualquer coisa que funcione. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de cada um de vocês, sendo o empenho, insisto, dos nossos servidores, dos nossos gestores, do setor de saúde. Doutora, doutora Tuda Farah, secretária de saúde do município de Ipiúna. A senhora acaba de participar, encerrar a conferência, a terceira conferência de saúde aqui no município de Ipiúna. Eu queria que a senhora fizesse um resumo, se os objetivos foram cumpridos, atendidos. Dá uma descrição rápida para a gente. Sim, os objetivos foram 100% atendidos. A plenária foi uma plenária perfeita, nós tivemos 40 representantes do segmento de usuários, 20 representantes do segmento de trabalhadores e 20 representantes do segmento de gestores. Então, nós estávamos com o quadro completo, fizemos todo o processo, todo o percurso, com votações, com trabalhos de grupo, etc. E chegamos ao relatório final com muita consistência e com muita qualidade. Muitas propostas também. Muitas propostas e propostas avançadas, boas propostas. Estamos contentes. O teu objetivo foi atingido em cheio, em pleno? Sim, sim, 100%. Doutora, na parte da manhã, na abertura, logo depois da abertura da conferência de hoje, a doutora Silvia Maria Ferreira Abraão, que é diretora regional de saúde de Sorocaba, fez a palestra dela e disse que no passado a questão de Ipiúna praticamente era inexistente em termos da visão da diretoria regional de saúde de Sorocaba. Por que isso acontecia? O que mudou hoje? Então, Sorocaba, por exemplo, é um polo regional e a nossa referência estadual é a região de Sorocaba, a DRS. A DRS, ela tem programas, ela tem propostas de investimento, ela abre vagas para o município. Quando o município faz a lição de casa, cumpre com os projetos, cumpre com as informações, cumpre com uma política clara de saúde, tem uma proposta concreta, os investimentos vêm. Se a Secretaria Municipal de Saúde é omissa, os investimentos sumem. Então, eles não vão aplicar no município equipamento para ficar sucateado. Então, eles, de fato, recolhem os equipamentos e vão para outro município. Dessa vez, o que eles estão fazendo? Como a Ipiúna está fazendo o serviço direitinho, bonitinho, e a gente está cumprindo com todas as necessidades e políticas desenhadas pelo Estado ou pela União e até propostas novas do município de Ipiúna, estamos conseguindo recursos mais vultuosos para a Ipiúna. Vultuosos. Agora, a senhora falou também que tem mais vagas para a Ipiúna, não é? Sim, sim, sim. A gente está ampliando até as vagas de cross para a gente, porque nós estamos mostrando que temos serviços de qualidade. Compensa. Tá bom, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu agradeço. A Prefeitura da Instância Turística de Ipiúna publicou o edital no último dia 6, no Diário Oficial do Estado, informando que abriu a licitação para a contratação de serviços de transporte colar na rede municipal aqui de Ipiúna. Tem umas regras para isso. Os participantes poderão observar que, em vez de pagamento por quilômetro rodado, será feito por aluno transportado. Essa é uma mudança que a Prefeitura fez nos termos da licitação, para que haja economia nesse serviço aqui municipal. Os interessados já poderão solicitar, a partir desta segunda-feira, agora, dia 10, todo o material necessário, toda a informação necessária para se inscrever nessa licitação. A sessão pública da licitação ocorrerá no dia 21 de julho, às 10 horas, na sala de abertura de procedimentos licitatórios do Paço Municipal, situado na rua 15 de novembro, 220, no centro da cidade de Ipiúna. Aliás, nesse endereço, você pode obter todas as informações necessárias para inscrever a sua empresa. A empresa vencedora dessa concorrência deverá contratar 80% da mão de obra aqui local. Quer dizer, transportadores escolares que residem na cidade de Ipiúna. Isso é muito bom, assegurar num tempo de crise de trabalho. Quer dizer, não precisa haver apavoramento das pessoas que trabalham aqui na cidade. 80% já está assegurada a mão de obra. E é possível que, na verdade, todos sejam contratados aqui, porque conhecem as estradas, já trabalham aqui. Então, não é motivo para assustar e ficar desesperado por isso. Vamos desejar boa sorte que essa licitação venha para melhorar o serviço. Eu queria dizer que ontem nós divulgamos em primeira mão essa notícia na vitrine online e o Fernando Pereira fez uma advertência a respeito disso, que as autoridades têm que fiscalizar os veículos que estão carregando crianças em excesso dentro dos órgãos. Superlotação, ele disse também. E disse também que, em muitos casos, os transportes estão sendo feitos sem utilização de cinto de segurança. E ele pediu também o seguinte, controlar a velocidade máxima. Ele acha que os transportadores também estão abusando na velocidade. Transportar criança é uma coisa muito séria, exige muita responsabilidade, equilíbrio emocional. Ele está certo em fazer essa advertência, tenho certeza que as autoridades estão atentas com isso. Eu tenho certeza que o Dr. João Mello zela muito pelas crianças, ele é um médico-pediatra e ele, com certeza, será bastante rigoroso nesse aspecto. O mundo político é muito cruel e impiedoso. Nós estamos assistindo aqui a decadência de um homem, independente da sua competência, independente do que fez ou que fará, que nós estamos nos referindo ao presidente da República, Michel Temer, que está numa queda livre do ponto de vista do poder. Nada mais está aparecendo que ele vai permanecer nesse posto. Enquanto ele dizia na Alemanha confiar totalmente no presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e que como uma pessoa leal, o Rodrigo depois do seu lado confirmou também, a base aliada do presidente da República no Congresso Nacional está articulando um novo governo aqui, prevendo que o Rodrigo Maia irá assumir o lugar do presidente Michel Temer na presidência da República provisoriamente até que haja um processo eleitoral. Política é uma coisa muito dura, é bom lembrar que o Brasil está sofrendo muito, e o presidente tem falado coisas assim que chega a dar pena. Lá na conferência que ele fez lá na Alemanha, ele disse que o desemprego aqui no Brasil, ele usou a palavra desemprego em vez de que o emprego estava aumentando, e ele disse que estava aumentando o desemprego no Brasil. Não é a primeira vez que ele comete esse tipo de equívoco. Mostra que ele está tenso, que ele está nervoso e preocupado, justamente porque a situação dele não é nem um pouco fácil. A cidade de Biuna vive hoje um dia de sábado esplendoroso. O céu está azul lá fora, com muito sol. Eu queria convidar vocês todos para aproveitar esse fim de semana aqui na cidade, tanto os moradores daqui quanto os visitantes. Tem vários lugares para você tomar ar puro, tomar um cafezinho, almoçar, passear, visitar alguns hotéis fazendas aqui, pode, é possível, isso acontece. E fazer a peregrinação aí, vir visitar uma das cachoeiras que tem na cidade de Biuna, ou mesmo se aproximar da represa de Itupararanga aqui na cidade. Pode também aproveitar para ver um pouco das cerejeiras que floresceram aqui na entrada de Vila Lima, comer um pastel na feira aqui na área de lazer. E Biuna recebe todo mundo de braços abertos e está a caminho de uma grande melhoria no setor de turismo. É o que a gente está observando nos procedimentos que estão sendo adotados pelo novo governo municipal. O setor de turismo será o segundo setor econômico mais importante, segundo tem dito reiteradamente o prefeito João Mello. O primeiro, obviamente, é o setor agrícola, que é a grande força econômica da nossa cidade. Sejam todos muito bem-vindos, tenham todo um bom fim de semana e nós voltamos na segunda-feira com mais um programa Cara a Cara. Esse foi mais um programa Cara a Cara com o jornalista Carlos Rocinho. Hoje com assistência técnica do William Natan, que está sempre aqui do nosso lado e nos ajuda tecnicamente em tudo. Até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri